Meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós veremos mais um santo que está no nosso e-book de músicas para as partes fixas. O santo dessa vez talvez seja um dos santos mais conhecidos, que é do padre Cleide Mar Moreira. Esse santo é bem legal, é muito simples de ser tocado. Se você quer ter acesso a essa cifra e de todas as outras que estão no nosso e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir o nosso e-book de músicas para as partes fixas. Esse e-book custa R$ 11,99 e nós temos três e-books. Se você quer adquirir todos os e-books de uma vez, você sai com desconto de 50% e ele fica R$ 79,90. Com esse e-book completo você tem acesso a mais de 500 cifras. São os três e-books reunidos num só e você vai ter acesso a todas as nossas músicas, todos os nossos e-books que estão aqui no nosso canal. Se você quer aprender a tocar a introdução que eu fiz dessa música e de todas as outras que eu estou trazendo aqui, você precisa conhecer o meu curso de violão fingerstyle, exclusivo para católicos. Com esse curso você vai aprender a tocar várias músicas católicas no violão e vai desenvolver a sua técnica no violão, especialmente no violão fingerstyle. Agora eu vou mostrar a música para vocês e depois eu vou mostrar o ritmo que eu usei para tocá-la. A introdução vou reservar só para os alunos do meu curso. Vamos para a aula! Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do Universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas, osana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Osana nas alturas, osana nas alturas. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Amigos, para tocarmos esta música nós vamos usar somente um ritmo. Esse ritmo vai perdurar durante toda a música, não haverá nenhuma variação. O ritmo é muito simples, ele fica assim. Nele nós tocamos baixo, cima, cima e baixo, e depois cima, cima, baixo, baixo e cima. Vou fazer devagar e vou aumentando a velocidade para vocês fazerem comigo. Música 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 Nessa música vocês precisam prestar atenção mais nos acordes. do que no ritmo do que no ritmo, porque os acordes vão ser trocados no meio do ritmo, por exemplo, no início. Música Percebem que a gente não toca o ritmo completo em cada um dos acordes. Esse ritmo vai ser dividido em meio a outros acordes. Isso acontecerá durante toda a música, mas sobretudo no refrão nesse início. Prestem bastante atenção nisso. Música